Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON todas pipizinhas ok pessoal, portanto bora lá passar por lá. Agora vou vos mostrar então os servers deles ok pessoal vamos mostrar então aqui os servers deles, eles por agora só tem dois servers abertos que é este Casual e este AIM ok e tem este privado, pronto são estes 3 servers que eles têm ok pessoal e pronto basicamente vamos então aqui para o de Casual o que você tem? o que, que é esse negócio? eu fico, eu fico, eu fico e eu fico eu fico que eu fico eu fico eu fico eu fico O que é isso? Uuuuuh Estão para cair lá Onde está tudo falido? Ninguém está a ver? Ok Eu vou matar droga Ah ok E o cara está a ir buscar alguma? Ok Pronto a ver Vamos faltar aqui Ok Fire in the hole Throw a flashbang A Evolution Portugal também tem um server a TeamSpeak, onde tu e os teus amigos se podem reunir e jogar, conviver, a desenvolver e a desenvolver. A vontade não é? Mas pronto Já sabem, está tudo na descrição Seja o IP de TE, o IP de server, o site, o giveaway, o facebook, está tudo aí na descrição E pronto pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para todos e fui! Tchau 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 Tchau